Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no cemitério de São Caetano do Sul, no cemitério Santa Isabel de São Caetano do Sul, uma cidade do ABC Paulista, uma cidade muito bonita, muito próspera, uma sede de várias empresas muito conhecidas, entre elas, vamos citar Casas Bahia e a General Motors do Brasil. E esse, por ser o cemitério mais antigo da cidade, não consegui informações sobre a idade dele, mas ele tem com certeza muito mais de 130 anos, resolvi fazer essa visita. E olha só, ele é muito lindo, muito organizado. Olha a capela ali, nós vamos chegar lá, fiquem calmos. Muita calma nessa hora, que a gente vai chegar lá. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Aqui parece que são túmulos mais novos, mas, mas, olha só, gente, túmulos mais atuais, mas não deixo de ter a beleza. Olha esse aqui, esse aqui é São José, segurando o menino Jesus. Vamos mostrar detalhes da imagem. Olha que trabalho maravilhoso, gente. Bem que eu li sobre esse, esse cemitério, e me falaram que havia muita similaridade com o cemitério, com o trabalho que tem a arte tumbular aqui, com a que tem em São Paulo, no cemitério do Araçá, do... da Consolação. E olhem as fotos. Vejam que fotos lindas. Gente muito bonita. Infelizmente, aqui já houve vandalismo, olha só. Você percebe que há falta de fotos, e algumas estão até quebradas. É, isso é natural, acontece nos melhores cemitérios do Brasil, infelizmente. Também tem umas coisas estranhas por aqui, né? Mas vamos lá. Pedindo a vocês que não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, e também não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores, os links estão bem aqui embaixo, Bairdivas e Divos, Artigos Religiosos, e Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Vamos começar com essas capelinhas aqui. Eu sei que vocês gostam das capelinhas, vocês falam muito das capelinhas. Família Scuccio e Família Cícero. Domingo Cícero. Nossa, quantas fotos bonitas. Fotos muito bem feitas. Vamos chegar nesse canto. Vamos ver se dá pra ver, mostrar lá dentro. É, não tá conseguindo, o vidro tá embaçado e quando se aproxima muito assim, a câmera também, ela... Ela dá uma perda de foco. Batito... Batisto Scopiato. Coisa linda, hein? Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá dentro, porque você não vai perder o foco. Olha, aqui ficou melhor. Aqui ficou bem melhor. Continuaremos. Tem uma santa aqui, mas colocar uma santa de gesso ao ar livre. Isso é... É pedir pra ficar sem a santa, né? Ela desmancha. Que coisa mais linda, hein? Tá muito bem tratado. Notei que as fotos aqui são bem maiores. Até as placas são maiores do que no restante dos cemitérios. Opa! Isso é perigoso. Olha só. Água. Água acumulada. Isso é um perigo. Tremendo pra comunidade. São Judas Tadeu. Família João Urbano Giacomini. Belíssima peça. Belíssima imagem. E olha as árvores ali ao fundo, ó. E ali é a administração. Eu não quero chegar ali na administração. Vamos andar mais um pouco aqui. Vou passar por aquele corredor ali. Tem bastante espaço entre as... E ali é a administração. Alguém vai ver que eu estou filmando. Sabe como é que é essa gente, né? Eu vou chegar desse lado de cá. Família Cautiolari. Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha esse túmulo aqui. Espero que tenha ninguém ali na administração. É uma porta de vidro. Biadio Pinesi. Toda a família Pinesi. Família Antônio Pinesi. Olha só que coisa mais linda. Família José Stefanini. 1894 a 1982. Regina Stefanini. 1893 a 1981. Amélia Stefanini. Toda a família Stefanini está aqui. Miguel Preto Scanionella. De 1886 a 1958. Olha a expressão deles. Italianos pulos. Ah, eu tenho que dar um jeito de mostrar. Esse afresco que está atrás do... Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. E olhem as fotos. Que coisa mais linda. Família Botecchia. É, como eu falei. Aqui eles têm o costume de usar as fotos maiores. Anelo Angelo Buzo. Angelo é um nome bonito, viu? Não dá para ver. Está muito sujo. Infelizmente está muito sujo. Mas vamos continuar. Caramba, tem uma aberta. Ai, caí. Deixa eu ver o que acontece aqui que está aberta essa capela. Ai. Família Moretti. Família Moretti. Peço licença. Não viemos afrontar. Apenas mostrar para o nosso canal. Tem alguns problemas esse túmulo. Ah, eu acho que alguma coisa foi feita aqui. Alguma manutenção. E para isso, infelizmente, abriram o túmulo de maneira errada. Realmente ele é muito bonito. Ele superou as expectativas minhas, viu? Ah, que entrada. Veja quantas fotos. Olha só. Aqui é a entrada. Eu entrei por uma entrada lateral. Sem saber. Que foto linda. Cleide Balsamo. Balsamo. Morreu em 8 de novembro de 43. Família Balsamo. Olha que imagem magnífica. E essa foto também é muito bonita. É um jovem. Trinta e um a mil novecentos e cinquenta. Meu, muito jovem. Tem gente chegando aqui. Espera um pouquinho só. Ali é a capela principal. Depois nós vamos chegar lá. Olá, tudo bem? Olá. Família Pietro Genga e família Capela São Vicente e Paulo. Alguém deixou alguma rosa aqui. Ali dentro nós temos a Bíblia, né? Não dá para ver os versículos que ele está. Família Genga. Família Genga italiana, deve ser. Lourenço Martorelli. Quantas fotos. Estão ouvindo fotos aqui porque tem visitantes? Vejam que fotos magníficas. Vou sair de perto aqui porque a família tem uma família aqui, né? Então não vamos atrapalhar, né? Porque a parte de trás dos túmulos que nós visitamos agora, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar que esse cemitério está muito bonito, viu, gente? Passando bem ao lado, tá? Nunca, jamais em cima dos túmulos. Olha esse aqui que interessante, que bonito. Azul e rosa. Família Marinotti. Com a família Ribeiro. Não lembro o nome desses santos. Com licença. Com licença. Ali em cima nosso senhor de Fátima. Não dá pra mostrar direito. O sol está bem contra Marco Moreto. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Deixa eu mostrar um túmulo aqui em mármore. Olha, tá de parabéns isso aqui, viu? Tá de parabéns. A cidade está de parabéns por esse cemitério magnífico. Paulino José. 6 de 11 de 18 a 18 de janeiro de 24. Ele viveu apenas 6 anos. Nem 6 anos. É uma criança. Eras na vida pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava. Como eras lindo, mas rosada... Como eras lindo. Nas rosadas faces tinha ainda o tépido vestígio dos beijos divinais. F. Varela, cântico do Calvário. Escrito ainda em português antigo. Ah, tem outras pessoas da família aqui. Nossa, criança. José Adriano. 3 de janeiro de 20. O estúmulo tem mais de 100 anos, gente. Muito mais. E aqui também. Nossa, 3 crianças. Que horror. Que tristeza para a família, hein. Olha aqui, Nossa Senhora de Aparecida. Deixaram uma flor aqui. Hoje eu não estou conseguindo fazer o foco. Ah, consegui. É uma moça ali. De vestido rosa. Uma foto muito antiga. Muito antiga mesmo essa foto. 1897 a 1965. Qual o nome? Não dá para ver. Pérez. Parece família Pérez. É. Uma foto de casamento ali. Deixa eu ver se é possível mostrar. Não, não consigo. Não dá foco. A iluminação hoje não está boa. Ah, achamos o cruzeiro. Vamos dar uma olhada no cruzeiro. Que túmulos lindos. Nossa, aquelas fotos ali. Olha aquelas fotos lá em cima. Parecem meus bisavós. Muito, muito bonito mesmo. Muito bem tratado esse cemitério. E chegamos ao cruzeiro. O famoso cruzeiro. Vamos ver o que temos aqui. Peço licença. Não quero afrontar. Alguma coisa derrubou as imagens. Se foi o vento. A ventania. Nossa, pedacinho de vela. Olha. Deixa eu mostrar aquele lado de lá que eu não mostrei. Olha. Deixa eu mostrar aquele lado de lá que eu não mostrei. Realmente muito bonito o cemitério. Vasconcelos Brás. Esse foi modernizado, né? Vou mostrar esse túmulo aqui, depois eu quero mostrar um bem interessante ali. Família Luiz Fiorotti. Família Luiz Fiorotti. Família Luiz Fiorotti. Olha aqui o que eu falei sobre as fotos grandes. Bem grandes as fotos. Aquele é enterro recente e não dá para mostrar. Vamos nesse aqui. E esse aqui é o que eu queria mostrar. Olha que túmulo interessante, muito bonito. Família Caspar. São Judas Tadeu. Tem alguém se aproximando? Não. Família Vovó Michelina. Montanheio. 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 Antônio Leandrini. 1943. Toda a família Leandrini. 1981. Aquele rapaz ali que nós filmamos, né? Sabino Leandrini. Sabino Leandrini. Maria Leandrini. 1985. Lorenzini Navari. Sagrada Família. Menino Jesus. Maria. E São José. O pai de Jesus. Sim, pai, porque foi ele que criou, foi ele que educou, foi ele que se esforçou na criação dessa criança. Gente, é tanta coisa aqui que eu não sei por onde começar. Eu vou dar uma olhada nesse túmulo aqui que eu achei bastante interessante. Quer dizer, todos são, né? Quase todos são aqui. Mas aquele ali chama mais atenção. Eu não sei por onde começar. Realmente. Eu vou ter que fazer mais visitas nesse cemitério. Vou trazer a patroa. Hoje ela não veio, mas eu vou trazer. Olha que bonito esse túmulo aqui. Ele é todo no pedrisco. Família Domingos Perrella. Que imagem bonita, olha. Família Simonetti. Fioravante, Angela, Otávio Daly, Molly, Mário, Elisa e Nilza Fadi. Simonetti. Tudo fiz Simonetti. Família Carmine Perrella. Olha esse detalhe do vidro. Não dá pra ver direito lá dentro, mas dá pra ver o detalhe. São anjos. Administração ali, né? Vamos descer. Bem devagarinho, pra vocês poderem ver. Vou mostrar aqui dentro. Eu peço toda a licença do mundo, por favor. Eu vou abrir e depois vou fechar. Deixar melhor do que estava, tá? Agora deixa eu fechar. Estava entreaberto. É, ele não está conseguindo fechar, né? Deixei do mesmo jeito, até um pouco melhor do que estava, né? Só pra mostrar lá dentro. Peço perdão aos familiares. É apenas com o intuito de mostrar a beleza do cemitério e dessa obra de arte. Aos nossos amigos internautas, como eu já vi gente falando. Tem gente que ainda fala internauta. Internauta, pra mim, é um termo dos anos 2000, né? Edwin Otto Witzki. Essa criança aqui. Otto Witzki. Otto Ickert. Família alemã. Fritz Manten. Fritz Klein. Acho que aqui é a área dos alemães, viu? Rinaldo. Manuel Barbosa da Silva. Olha que lindo, eu vou mostrar. Quer dizer, eu não sei mais o que mostrar aqui, de tudo que é tão lindo aqui. Eu vou ter que voltar mais vezes. Eu vou botar uma meta, gente. Me providencia aí mil likes, mil likes e eu vou voltar a esse cemitério. Mas espera aí que ainda não acabou não, gente. Olha aqui, flores lindas de plástico, né? As flores de plástico não morrem. Como diria o titãs. Vejam o cuidado que há nesse cemitério. É muito bem tratado ele. Lá por cima. Ih, tem pessoas ali, tem gente ali. Não quero mostrar. Eu acho que é algum funcionário que está ali. Eu peguei sem querer, peguei um funcionário. Não era pra ter mostrado. Olha. Olha. Tem alguma coisa acontecendo aqui, viu? Aquela é a administração. Lauro Garcia. Conseguem ver a santa? Acho que agora ficou melhor. Deixa eu ver se agora ficou melhor. Vamos achar o foco. Foco, foco, foco. Perdeu o foco. Não tem jeito. Bom. Ah, aqui houve um enterro recente. Nem vou mostrar muito, né? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Belíssimo cemitério. Parabéns. Oi? Não entendi. Não, não, não. Obrigado, obrigado. Bem simpático ali. Bem simpático. Bem simpático. Graças a Deus. Olha essa foto de 1931, muito bem batida, muito bem fotografada, com todos os detalhes do rosto. Sebastião Martínez, 1855 a 1931. Esse é o rosto de uma pessoa que nasceu no século XIX. Muito bem feita a foto. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o... Bom, tá só uma pergunta. Qual o ano de fundação do cemitério? O ano de fundação? É... Só lá, né? Tá bom, obrigado, hein? Tem que ir na administração, mas o pessoal da administração não gosta de mim, né? Essa flor não é de plástico. Se alguém souber, é muito bonita. Olha! Será que ela é de plástico? Não, é de verdade. Ela é de verdade, gente. É, é sim, é terra. Se alguém souber que flor é essa, por favor, comentem, porque eu achei muito bonita. Olha! Diferente, eu nunca havia visto. Aqui nós já estivemos, né? Família Kohl. Família de origem italiana. Ou alemã. Matias Kohl. Muita gente que deve ter trabalhado aqui também, nas fábricas da região. Aqui é a sede da GM. E eu vi uma coisa muito interessante nessa cidade chegando. Eu não conhecia São Caetano do Sul. Aqui tem muito carro antigo, tem muito antigo mobilismo aqui. Como aqui é a fábrica da GM, eu andei na rua e vi muitos bonitos, lindos. Opala, Chevette, Caravan. Muito bonitos todos esses carros. Carros antigos. Eu sou entusiasta do antigo mobilismo, né? Vocês sabem que o meu Fusca ainda está em reforma, está em restauro, falta documentação. Assim que ele estiver 100%, eu vou usar ele em todas as minhas explorações. Mas, para isso, eu preciso da contribuição de vocês aqui embaixo com um clique, com um link, com apenas com um simples like. Um simples like me ajuda. Ajuda bastante esse canal. Um comentário ajuda mais ainda. Se vocês quiserem comentar, quiserem falar mal, podem falar mal, fica à vontade. Aqui os haters são bem-vindos. Mas, por favor, comentem. Deem sugestões de novos cemitérios para a gente visitar. Esse cemitério aqui foi sugestão de um inscrito nosso. Outros inscritos já me pediram para ir em São Bernardo do Campo, que eu também preciso ir. Estou em falta com São Bernardo do Campo, hein? Peço desculpas ao pessoal de lá. Mas eu vou visitar São Bernardo. Eu já estive em Santo André. Já estive aqui em São Caetano. E está me faltando justamente São Bernardo do Campo. Diadema também vou visitar. Diadema tem coisas interessantíssimas lá para a gente ver. Tem um cemitério que ele é... Ah, nós já estivemos aqui. Não, não estivemos. Tem um cemitério que ele é vertical. É um edifício. Que foi transformado num cemitério. Ele foi construído para ser um cemitério. Nós vamos lá, vamos mostrar. E em Diadema, na região de Diadema, eu vou tentar também mostrar. Não vai dar para prometer. O cemitério eu prometo que sim. Mas vou tentar mostrar para vocês. Fazer uma exploração urbana. Na casa que foi de Josef Mengele. Mengele foi um médico do... Amigo do bigodinho lá. E ele... Depois da guerra, ele fugiu para o Brasil, né? O Brasil, infelizmente... O Brasil traz muita gente boa para cá. Mas, infelizmente, tem uma mania de trazer gente ruim também, né? E ele morou escondido em Diadema, na estrada da Alvarenga. E eu vou tentar fazer essa visita nessa casa. Que foto linda. Antônio Carparro Cânovas. 1872 a 1923. Olha a... Olha o bigode, que lindo. Muito bonito isso aqui. Muito bonito esse cemitério. Olha essa foto dessa senhora. Antônia Guevara Cavarros. É espanhola. 1874 a 1942. Deixa eu mostrar a estrutura. Ele não tem veloz, mas tem uma capela. A estrutura realmente é muito boa. Olha. Está de parabéns a cidade, viu? Está fechada. Estes aqui eu não mostrei. Porque naquela hora havia aquele casal fazendo a visita do local. Temos aqui um... Ex-Pracinha. Força Expedicionária Brasileira. Não dá para ler o nome. Frederico José Furlaneto. 1922 a 1950. Municipalidade de São Caetano do Sul. Merece um restauro esse túmulo, viu? Merece um restauro porque é um herói de guerra. Que susto. Então, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma meta de mil likes. Mil likes aqui. Eu vou fazer uma nova visita a esse cemitério. Tem mais coisa lá para baixo. Eu não fui lá para baixo. Tem mais coisa para mostrar dele. E... E aí, dessa maneira, vocês também me ajudam. Porque dá mais relevância ao canal. Dando like, dislike. Ou mesmo comentando. Façam qualquer tipo de comentário. Deem sugestões. Esse cemitério foi sugestão de um inscrito. E o outro cemitério que eu vou visitar nessa cidade também é sugestão de um inscrito. E é isso aí. Para a gente dar mais relevância ao canal. E com isso, os nossos vídeos chegarem a mais pessoas. Terminar com esse aqui. Jássico da família Arquinato Ferrari. Olga Adelina Ferrari. Arquinto Ferrari. 1947. Olha os anos. 1992. Recente. 1938. Aqui já prima Ferrari. 22 de junho de 1942. 48. 1848. Itália. As pessoas costumam, devem costumar, colocar a mão ali no sagrado coração de Jesus. Porque o bronze está bem mais marcado. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E prestigiem nossos patrocinadores, baídos e divos, artigos religiosos. E caminho do Pinhal, sebo e antiguidades. Vou saindo pelo cemitério. Sempre de costas, né? Como mostra a tradição. E olha só o que eu vi aqui na entrada do cemitério. Cemitério São Caetano. E um pouco da cidade de São Caetano aí para vocês. Olha que casa bonita. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.